O que vocês acham se hoje fosse implementado, por exemplo, o ensino da linguagem silenciosa dentro das escolas? Então, tem muita gente que inclusive fala que seria muito importante por conta de você ficar prevenido de assédio, estupro e uma quantidade de coisas que você poderia se prevenir no mundo de verdade. Porque no mundo de verdade, eu acho que assim, não tudo, mas começar a perceber pelo menos a... A noção maior do que está acontecendo ao redor. Não só tipo, não aceite bala de estranho, mas a narrativa, como é que os toques, o que vai... Porque sabe uma coisa legal, Mandíbal? As pessoas acreditam que o estupro é violento. Principalmente, eles acham que... Primeiro, eles acham que todo estupro é violento. E estupro de criança, eles acreditam que é violento. Não é. A maioria esmagadora do estupro de criança é por sedução. A criança nem percebe que está sendo abusada e nem percebe que está sendo violentada. Por quê? Primeiro, é uma pessoa muito próxima, então ela tem um respeito, ela tem uma proximidade. Depois, é um jogo sensorial. Porque muitas vezes a pessoa fala, por que a criança não entregou? Por que a criança não se afastou? Por que ela ia, às vezes, até procurar o abusador? Porque era uma descoberta sensorial. Então, é como você falou, põe no colo, aí sente uma cosquinha ali na pepeca, aí sente uma cosquinha no piruzinho, aí pega no peitinho. Então, é uma troca de carinho, de atenção, porque às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha. Então, além de dar atenção, você está dando prazer. E a criança, ela começa a sentir esse prazer de forma sensorial, não erótico e sexual. Você entendeu? E aí, ela começa a ter essa troca, muitas vezes, de carinho, presente, dinheiro. Só que, sabe quando tem a catarse, a grande catarse? Quando ela está na puberdade, que ela começa a se interessar por outros parceiros, adolescentes, onde tipo, eu quero namorar aquela menina, eu quero namorar aquele menino. Só que nessa hora, já criou um vínculo de abusador e abusado, que a criança, que já não é mais criança, ela se sente obrigada a estar com aquela pessoa, já não querendo, porque aí vem a consciência do que ela estava fazendo era errado. E tem muitas que, inclusive, estão ouvindo a gente agora, que vai começar a cair a ficha de tipo, puxa, então... E porque elas se sentem culpadas. E não é para se sentir culpada, porque você era criança, o adulto que é o culpado. Então, aquela culpa de ter sentido prazer, eu recebo inúmeras, centenas, quando eu falo sobre isso, tipo, Ricardo, você tirou um peso das minhas costas, porque eu me sentia sujo, eu me sentia culpada, ou me sentia de uma orientação sexual que eu nunca gostei. Então, eu tenho vergonha, porque eu sou homem e tive que me relacionar com outro homem. Ou era uma menina e me tive que me relacionar com uma mulher. E, às vezes, se sente culpada por ter experimentado aquele prazer que não é da orientação dela natural. Só que isso não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com prazer sexual, mas sensorial. E aí, quando descobre, normalmente vai casar muito cedo, vai fugir de casa, porque não suporta mais aquilo. E ninguém vai acreditar. Como disse a Amber, né? Quem vai acreditar em você, Odeb? Se você viveu comigo todo esse tempo. Se você é o homem da relação. Se você é o grande. E é a mesma coisa criança. Pera, mas você ia na casa do tio. Você passava a tarde na casa do avô. Você ia no vizinho. Como assim? E você foi estuprado. Mas foi, porque as pessoas acreditam que o estupro é por dor. E submissão. E o estupro de criança, normalmente é esmagador. É por sedução e trazer essas experiências sensoriais. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.